Eu podia gravar um vídeo e focar só nos pensamentos ruins que aparecem na minha cabeça. Eu podia ficar horas falando pra câmera num assunto só, porque os artistas vivem num ciclo, numa bola de neve, um círculo vicioso, enquanto nas redes sociais são mostradas coisas inspiradoras e motivadoras. Mas o backstage é sempre matador, exigente, rígido, profundo, nebuloso e subliminar. Quando criança, a arte, o ato de desenhar foi totalmente natural e intuitivo. O ser humano precisa se expressar. Quando você é tímido ou quando não se dá bem em algo, logo você está se expressando de alguma forma pelo corpo. Seu corpo já se expressa em suas linguagens. Se não consegue falar, você escreve, você dança, faz mímica ou desenha. Desenhar pra expor o que pensa, o que sente. Ou você usa do desenho como metas pra serem alcançadas. O uso da sua arte pra criar seus próprios obstáculos. Assim como um atleta, pra ver do que você mesmo é capaz ou se é capaz. Atletas e artistas são iguais. Eles se expressam por causas diferentes. Eles são subestimados. Você faz isso em cinco minutos, eles dizem. A arte precisa de treino, dedicação, disciplina e um emocional forte. Os atletas também. Os atletas correm, saltam, nadam. Precisam raciocinar e da coordenação motora. Os artistas, eles desenham, pintam, recortam. Precisam da mente, do corpo e da alma. Além disso tudo, a arte também é um ponto de escape. O momento seu. Só seu. O momento pra fugir do mundo. Sabe aquelas horas em que você começa a desenhar? Depois começa a pintar. E depois quando você percebe, já se passaram umas seis horas seguidas? Então, é uma forma de você se acalmar. Uma forma de você acalmar a mente. Uma forma de se sentir você. Uma forma de esquecer o mundo todo. Das dificuldades e tudo mais. Algo que só você alcança. Porque você é o artista. Você desenha. Você recorta. Você cola. Você pinta. Você escreve. Você faz o que você sentir vontade. Você experimenta o que você quiser. Em seus momentos de estudos. Em seus momentos de treino. Quem fica é você. E você. Apenas a sua companhia. Só que viver só disso cansa. Vira rotina. Você começa a cobrar de si mesma. Porque se você não se cobra. Você desiste. E não vai mais ter forças para continuar. Você quer reconhecimento. Você quer retorno. Você quer se sentir útil no que faz. Mas tudo isso não é o suficiente. Trabalhos não aparecem. E ninguém te contrata. Apenas elogiam. Elogiam. Mas elogios para você. Não paga suas contas. Você se sente estagnada. Você se desmotiva. A sua mente te bombardeia de pensamentos negativos. Você cansa de criar arte por prazer. Ou até para esquecer o mundo. Você cansa porque não está tendo resultados. Aí o bloqueio criativo aparece. E aí você começa a se culpar mais. Você começa a criticar mais. Você começa a não fazer mais nada. O mundo passa por você. E nada acontece. Daí você lembra. Que até o Van Gogh. Começou a sua vida artística. Só nos 27 anos. Ou que as pessoas. Das outras áreas. Conseguem encontrar um trabalho. Ou conseguem se encontrar na vida. Super tarde. E você ainda está nisso. É assim que eu me sinto. É. Todos esses tipos de pensamentos. Passaram na minha cabeça. Durante essa semana. Que eu fiquei com o braço enfaixado. Eu tive. Ou melhor. Eu tenho uma tendinite no cotovelo. Estou no braço direito. Não consegui fazer nada. Já estava passando por um momento difícil. Eu não consigo. Encontrar trabalho. De jeito nenhum. Por mais que eu faça vários. Trabalhos. Projetos. Portfólios. Sei lá. Parece que nada é o suficiente. Mesmo com. Os comentários. De vocês. Me incentivando. Falando o quanto eu inspiro. O quanto eu motivo. Achei bacana também. Mostrar o lado ruim. De ser artista. O lado. Não inspirador. O lado. O lado. O lado. Que muitas vezes. Não é mostrado. Nas redes sociais. Geralmente. Quando muitos artistas. Somem. Eles passam. Por esses momentos. E não existe foto. Olha o desenho. Que expressa isso. A única coisa. Que expressa isso. É quando você some. E as pessoas. Sentem sua falta. Porque. A rotina. Que criou. De postar. Momentos. Ideias. Inspirações. Sumiu. Como se fosse um bloqueio. É um ciclo novo. Às vezes não. O artista. Está perdido. A vida. Está difícil. Enfim. Não achei. Que ia ter algum vídeo triste. No canal. Tem. Porque a realidade. É assim. Não é? E acontece. Com todo mundo. Muito bom. Cuidado. Tudo bom. Ou. 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 Amém. 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 Amém.